E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawauchi e hoje eu vou falar sobre aumentar e diminuir a escala de uma miniatura quando a gente vai imprimir ela em 3D. E se você quiser ajudar o Pintando Miniaturas, você pode se tornar um membro aqui no YouTube ou um padrinho barra madrinha lá no site do padrim.com.br barra pintando miniaturas. Cada nível de recompensa vai destravar um benefício exclusivo pra você. Bom, eu já falei aqui nos vídeos que eu gosto bastante de poder ter a possibilidade de aumentar a escala da miniatura quando eu vou pintar no que diz respeito a impressões em 3D. Recentemente eu adquiri uma impressora 3D, então agora eu tô lidando com isso, eu tô tentando entender mais esse mundo de impressão, me informando e aí quem sabe no futuro até vou fazer vídeos. Mas o foco de agora é sobre aumentar a escala. Em teoria, como eu disse, se você aumentar o tamanho da miniatura vai facilitar pra você pintar certos detalhes pequenos, né? É claro que na prática você aumentar a escala vai requerer que você pinte com mais cuidado certas, por exemplo, transições, elas vão ter que ser mais refinadas porque a área é maior, né? Então fica um pouco mais difícil de refinar essas transições, vai dar um pouco mais de trabalho, mas é possível, a área vai ser maior e vai ser mais fácil de enxergar pelo menos. Só que eu tenho percebido que tem certos contras em fazer isso de aumentar a escala. Quando a miniatura é feita em 35mm, o escultor ele fez certas coisas ali na miniatura que se você reparar ela tá bem fora de proporção. Por exemplo, vamos supor que tem um personagem segurando uma espada. Se essa espada em 35mm for muito fina, ela vai quebrar com muita facilidade. Então o que os escultores fazem é aumentar a escala da espada, ela fica bem mais grossona. E com isso, quando a gente for imprimir ela pequenininha, ela vai ter um tamanho suficiente pra não se partir ou se quebrar. Só que quando a gente aumenta essa miniatura que tá com essa espada feita desse jeito, por exemplo, de 35mm pra 75mm, a gente vai começar a notar que a espada fica muito desproporcional. Às vezes ela fica muito estranha. Por exemplo, se você dá uma olhada nessa foto dessa miniatura que eu pintei da Art Sun Guild, você vai ver que a espada dela é um pouco grosseira, parece estranha até. Que é justamente por isso, eu aumentei a escala dessa miniatura que foi feita pra ser em 35mm pra 6cm. Então a espada ficou muito grossa, ficou muito estranha, ela nem parece mais uma espada. Parece um porrete de metal. Um outro exemplo que eu posso dar pra vocês é o cabelo. Geralmente quando em 35mm a pessoa faz algumas mechas e pelo tamanho você meio que engana ali de cabelo. Só que quando você amplia isso pra uma escala de tipo de 35 pra 70, você vai ver que as mechas vão ficar muito grossas. Então o cabelo vai ficar meio esquisito. Cada fio de cabelo você vai ter que fazer como se fosse uma mecha inteira. E ele vai ficar separado de um jeito que não vai ficar tão natural. Vai parecer, não vai parecer cabelo de verdade, vai parecer um brinquedo mesmo. E aí você tem duas opções. Ou você pinta tudo liso, chapado, como eu costumo fazer. Ou você tenta dividir, passar linhas em cada mecha. Que eu acho que dá muito trabalho. Não sei se vale a pena no caso. Mas novamente, isso não é um erro da escultura em si. É que ela não foi feita pra ficar nessa escala. Só que existe certas empresas ou grupos de escultores que eles fazem, quando é assim, a miniatura em duas escalas diferentes. Como é o caso da LUT, por exemplo, que faz STLs em 3D. E eles fazem em duas escalas diferentes. Aí nesse caso você imprime a miniatura certa. E com isso você não vai sofrer com essas distorções da escala. E a mesma coisa vale pra miniaturas grandes. Quando você pega uma miniatura que é muito grande e reduz ela a uma escala muito pequena. Os detalhes delas vão ficar tão pequenos que a impressora em 3D não vai conseguir imprimir de tão pequeno que eles ficaram. Se você pegar um cabelo super detalhado e reescalonar isso pra baixo. De 12 centímetros pra 54 milímetros. Você vai notar que vai ficar muito, muito pequenos os detalhes. E quando você imprimir isso aí, o cabelo é capaz do cabelo dessa miniatura ficar chapado de liso. Porque não vai conseguir imprimir nenhum dos detalhes. Isso se sair alguma coisa e não der um borrão ali de resolução na sua impressora e ela não conseguir imprimir quase nada. Então qual a minha recomendação quanto a isso? Bom, eu percebi que se você aumentar um pouco a miniatura. Por exemplo, aumentar 50% ou até só dobrar o tamanho dela. Ainda geralmente fica ok. Então você pode pegar uma de 35 milímetros e aumentar até uns 54 milímetros ou talvez até uns 60 milímetros no máximo. Não muito mais que isso, dependendo da escultura, né? E se você for reduzir também, 50% é uma margem segura. 100% dá pra fazer, mas às vezes pode ocorrer os mesmos erros de ficar meio groticeiro ou com detalhe muito pequeno. Então eu acho que os 50% ficam com uma margem mais segura. Que aí você não pega tantas distorções assim. Ou você pode aumentar até menos. Por exemplo, aumentar 20% no tamanho. Você pega uma 35 milímetros e aumenta 20% no tamanho 25%. E aí eu acho que vai ficar legal também. Você vai dar uma pequena ampliada, mas não vai ocorrer tanto dessas distorções. E tomem cuidado, porque quando vocês forem pintar, pode ser que fique esquisito, dependendo do quanto você tá ampliando ou diminuindo. E com isso, eu vou ficando por aqui. Abração e até mais! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri